Glória a Deus! Só os irmãos são a paz, Senhor! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Que sim, mas que os irmãos tem que nos perdida, são? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O dinheiro que receba saiu Partiu para alunhar O velho da fama E a palavra que estava Ninguém conhecia o mistério Seriam só os passos feitos Mas eu sabia que eu era de Deus Um dia que eu ia lembrar Para não parar de descansar E no lugar Seguiam de voltar a andar O meu abrão sem beber Sabendo que Deus grande é Seguiam o encontro de Deus Estar no laço até Estar no laço até Desdia-se passarem então Ali conseguiriam chegar No certo lugar O dia velho iria provar Pois é, o cidadão e assim Levando-me livre ele foi Deixando a certeza que os dois Doutoriam depois Doutoriam depois Isaac seguia na frente Corposo até no caminhar Pensaram nessa hora Começou a chorar Isaac perguntou a minha paz Cadê o poder de onde está Meu filho, meu filho, meu Deus Deixando-me livre ele foi Deixando-me livre ele foi Cadê o poder de onde está O velho é que a minha paz O velho é que a minha paz Não preparou Podou a vida do altar Colocando a lei A emore E pra o povo pegar Segundo em mim levou Leitou sobre o altar E trama Estava bastante a fiar Amém. Amém. Amém.